Ah, por cima. Rodei? Rodei. Peraí. Pronto. 3, 1. Eu podia ter feito isso ontem, mas eu estava esperando o Gustavo chegar pra filmar. Oi, Diego. Eu preciso botar alguma proteção, cara. Talvez fosse bom. Tem aí? You only live once, Gustavo. É isso. Irado, hein? Fez faz... Só mais um dia de trabalho. Eu estou pensando muito mesmo nesse trabalho aí. Eu fiquei um tempo... Solto, que eu falo, né? Fiquei um tempo... Durante muito tempo solto aí. Agora vou... O Ricardo, eu colhi o teu. Tá bom. Estamos solto. Agora eu voltei com tudo. Liberdade, rapaz. A palavra era essa. Solto eu sabia que eu estava. Voltei. Bom, gente. Estou pensando muito no trabalho. Eu estava com liberdade há muito tempo ainda. Mas agora eu voltei com tudo mesmo. Estou pensando nesse joga aí. Se vocês puderem me ajudar. Douglas, artigo 157. Oito anos de reclusão. Então... Trouxe o que aí, Douglas? É... Eu sei fazer uma menina... Douglas? Rômulo, né? Rômulo. Rômulo. Muito bom. Gostei daqui. Acho que vamos ver o prato. Rômulo. Rômulo. Rômulo ati... Ah, não, rapaz. Porra! Desculpe. Ah... Não, rapaz. Não é? Não tem o ódio pra caralho. O macal ganha dinheiro. Gastar tudo com comida. Ele não pede iFood. Ele precisa de mochila. Tá ótimo. Magal, você pega a minha referência aqui ou não? Tá ótimo. Tá bom aqui? Vou ser uma referência pra todos nós. Mas acho que não precisa ter... Não precisa não, né? Não precisa não. Vamos lá? Não precisa. Tá com saudade de você, sabia? Tô sentindo. Prepara. Não, gente, me dá só mais uma oportunidade, por favor. Me dá mais uma oportunidade. Porque assim, eu fiquei muito tempo lá fora, então acabei de ser preso. Quando eu soube que eu fiquei preso, eu fiquei muito feliz. Eu não posso... Não, gente, pelo amor de Deus, me dá só mais uma chance, por favor. Por favor, vamos lá. Não, gente, me dá mais uma... Mas não me vem... Me traz uma avó que tem o remédio controlado... Eu tenho Douglas, eu tenho Douglas. Você me deixa terminar de falar, você me traz uma avó com o remédio controlado... Eu sempre cortei isso. Desculpa, vamos de novo, né? Eu sempre cortei essa foto ali. Pode? Pode. Gravando o som, gente, silêncio, por favor. Ambiente, teste de energia. Vai, manda um abraço aí. Esse é o Anderson Silva. Alô? UFC? Soca os caralho. Sai, moço. Sai, sai. Sai, José Aldo. Rafa, quem é o mais imitável do Porto? O mais imitável do Porto é o Fábio Porchoa. Não, imitável. O que mais, tipo... Difícil? Não, o que mais tem características peculiares imitáveis? Vini. O Vini. Entendi. Que maluco pra caralho. E como seria o Vini? Pai, papai? Eu sou o Vini. Pai? Tô aqui falando, tô gravando, pai. Eu ameaço, faltando minha bombeta. Pô, relaxa, gente. Caralho. Sacanagem. Prepara. E... Ação. Eu estou com seu pai. Paga o resgate. É fantástico, vai morrer todo mundo. E domingo... Desculpa a sua areia. Olha, companheiro. Você precisa soltar esse dinheiro. Diz que é uma palestra, companheiros. Pode ser. Acho que já foi, já. Já foi, já. Ih, amor, péssimo. Não gostei. Nossa, bruto. Sem reconhecimento nenhum. Rômulo, artigo 157, oito anos de reclusão. Diga lá, Rômulo. É... Eu trouxe a menina Júlia, tem cinco anos. Super extrovertida, simpática.